Olá a todos, hoje estou aqui e vou fazer a arte final de alguns desenhos que eu fiz para acompanhar o segundo conto da heroína, vai-se chamar A Heroína e o Vilão. Estas são algumas das ilustrações que eu vou incluir no e-book. Eu normalmente para fazer a arte final uso a mesa de luz, que está aqui por baixo. Vocês já vão ver como é que isso funciona e eu espero que o vídeo grave bem. A maioria do trabalho será feita em timelapse, porque senão ficarei um bocadinho aborrecido. Mas ocasionalmente eu poderei dar algumas dicas sobre como faço as coisas. Vamos tentar começar. Música 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 Mas eu acho mais natural assim, eu gosto mais, normalmente não uso muito a régua Ou hoje em dia tento usar o menos possível E esta ilustração para já fica assim, depois vocês verão como é que fica pintada digitalmente Esta é só uma ilustração que eu vos vou mostrar E pronto, vamos começar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E assim termina esta segunda ilustração Que foi a parte da heroína e o vilão Foi a minha primeira vez a desenhar uma explosão Portanto não ficou assim grande coisa, mas ficou mais ou menos Aproveita-se E por hoje é tudo Só para saberem As canetas que eu utilizei foi a Sakura Pigma Micron 01 A Sakura Pigma Micron 005 E a Sakura Pigma Micron 005 E também Aqui na explosão usei a Sakura Pigma Brush Preta e foi isso E foi isso Até a próxima